Vou convidar E se ela me sorrir, mil galanteios, sei que vou dizer A noite inteira farei ela gargalhar Dizendo coisas que até mesmo Deus duvida E aí então, quando ela se apaixonar Desapareço num piscar da sua vida E aí então, quando ela se apaixonar Desapareço num piscar da sua vida Vou convidar minha tristeza pra dançar A noite inteira eu vou rodar Ver nos meus braços ela amolecer Depois refeitas, um café eu vou pedir E se ela me sorrir, mil galanteios, sei que vou dizer A noite inteira farei ela gargalhar Dizendo coisas que até mesmo Deus duvida E aí então, quando ela se apaixonar Desapareço num piscar da sua vida E aí então, quando ela se apaixonar Desapareço num piscar da sua vida Vou convidar minha tristeza pra dançar Olha aí os BEM TV's do canal Brasil em seu hábitat natural Peraí, o narrador chamou a gente de BEM TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM TV Isso não faz o menor sentido Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega! Já deu!